Alegas, sabe qual policial que se viu no espelho? O policial se viu. Tchau, alegas. Agora eu tenho que estudar porque tem uma prova oral. Oxi. Essa prova oral aí é a que a Tigreza VIP faz, né? É a mesma? Tenho que treinar o maxilar pra sair bem na prova e tirar 10. Boa a sua arte aí, meu mano. Vai dar tudo certo. Caraca, o elefante ficou magro por um segundo. Caraca, mano. Olha essa água, velho. Tá com retracing. Caraca, ou essas árvores são muito resistentes, ou esse elefante é leve igual uma pluma. Cinco minutos e o filme já tá esquisitaço, cara. Beleza, mano. Caraca, olha o tanto de banana que esse bicho aguenta na boca. Elisa Lanches, corre aqui. Caraca, olha que desperdício de banana, velho. Sinto que o processo diplomático está começando a falhar. Ele consegue falar rápido enquanto tá em câmera lenta? Eu sei que ouvi você dizer alguma coisa. Isso aí podia ser uma trufla. Parece até que tá no mesmo universo de Lorax. Essa canguru tá esquisita, velho. Esse focinho de rato. Ele tá me chamando de mentiroso, é? E o segundo cara diria, se a carapuça servir, o problema é seu. Se a carapuça serve... Não vai dizer uma palavra dessa mentira a ninguém. Ainda mais as crianças. Eu não quero que envenene a cabeça delas com essas besteiras. Eles vivem na caverna, mano. Se é possível, e elas existem. Ah, e esse é o lugar onde aquele vilão do Lorax morava, velho. O ganancioso lá. Ah, não, é o mundo do Grinch. Caraca, tá tudo conectado, mano. O prefeito e sua esposa tinham filhos como nunca vi. Nossa senhora, mano. Vocês não têm televisão em casa, não, gente? Era Jojo, seu filho. O menor, quem? Bandinho, mano. Tá, 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 tá. Podia aparecer o Grinch aí, mano. Só uma referência, um easter egg. Pode achar o que quiser sobre mim. É só um grão. Ah, eu saquei. Esse elefante é biruta, mano. Indicaria que eu estava com alguém não sozinho. Caraca, que animação obscura, mano. Por isso que ela é pouco lembrada. Ah, tá. Beleza. Faz um terremoto na cidade de cima, mas não quebra uma árvore. Caraca, a obra do governo tá todo vapor. Que é melhor considerarmos... A diário, quem, centenário? Considerar o quê? A diário... Como seria a Legaslândia, ia ter muita gasosa e bate leite, velho. Como não se parece comigo? É exatamente como eu sou. Olha a foto da véia, cara. Meu Deus do céu. Tá achando que tem 20 anos ainda. Acho que vale o iPhone, rapaz. Acho que não, hein, cara. Tudo tem limite, velho. Mas eu moro em Keylandia. Bom, então Keylandia é um grão. O elefante tá se achando um gênio, né, cara? Porque eu perdi uns quilinhos. Rapaz, você encontrou de novo. Claro. Eu entendi. Caraca, é verdade, mano. Eu estou segurando o grão. Cara, o menor erro que ele pisar nesse grão já era. Uma civilização inteira, morta. Teoricamente, o tempo pra eles devia ser acelerado por serem minúsculos, não? É, devia, mas não dá pra buscar muita lógica num filme. Onde o elefante fala, né? Preciso que encontre para nós os Ken um lar mais seguro e estável. Pô, não vai ter lugar nenhum seguro, velho. Nossa, só tem assassino aí. É óbvio que você não é páreo pela minha técnica. É uma viagem, né, mano? Ah, o que que é isso? Não, não, o que é essa, velho? Ah, mano, porra, cara. Que desgraça, meu irmão. No caminho para Eldorado, a Sheldon não ficava assim, né? Achei, virou um anime, velho. Caraca, que filme birota, mano. Por isso que a Blue Sky faliu. Agora o pau vai entourar, mano. Pô, ela só fala, cara. Mano, só pisoteia esses bichos, cara. Parece pra caramba, velho. É só ir devagarzinho. Olha lá, vai dar certo. Ele tem que pisar fofo, mano. Ele tem que inflar os ossos dele com ar, senão não vai dar certo. Caraca ali. Boa, mano. Olha, isso aí tá meio esquisito, hein, mano. Que bizarro. Parece que ele mijou na Femosa e fez um balãozinho, velho. Cara, tá mó molenga, velho. Parece o... Nossa, ele passou a mão na boca da galera. Tá parecendo o Senhor Fantástico, mano. Todo molenga. O que que tava fazendo esse som, mano? Oxi. O que que é isso? Vixe, é maluco. E sabe quando você tem aquela sensação estranha de que seu mundo, na verdade, é um pequeno grão? Todo mundo já passou por isso, né, cara? Impressionante. Eu tenho o que dizer aqui, não. É uma pomba do c... Esse prefeito tá parecendo o seu usuário de K9, hein, mano. Uma linda esposa, 96 filhas e um filho. Cara ocupado. Cara ocupado. E dividimos um só banheiro. Sabe como é que é? Quê? Não. Precisa ir pra cama. O papai está tendo um gelique. Irmão, como é que essa mulher aguenta, cara? 96 filhos, bicho. Os filhos já descem de tobogã, velho. Pode me trazer um copo d'água? Claro. São dois. Quatro. Dez. Ai, nossa. Criançada. Só tem folgada aí, bicho. Tenho grandes expectativas com você, meu jovem. Grandes mesmo. Caraca, fazendo carinho com esse pé sujo, velho. Esse filho é dele mesmo. Então, há controvérsias, né? Caraca, que engenhoca interessante. Olha ele aí, mano. Vamos lá que é mais perto. Tinha na torre abandonada. Caraca, perfeito, mano. Que satisfatório. Vou fazer tudo de grátis. De grátis é brincadeira, hein, cara? Está nevando. Em pleno verão. Pô, agradece, moça. Só aproveita. É uma mudança drástica no clima. Como se fôssemos um grão flutuando no espaço. Ela levou a sério o que ele falou, velho. Que gritinho é esse, mano? Aê, mano. Nossa, na lama, velho. É bosta aquilo. Tô com fome de encrenca. Tá de brincadeira, mano. O bicho moveu a grama inteira. Horton! Achei! O bicho é cego, velho. Ó, não quero ser alarmista, não. Mas tem uma capacidade em cima. Ah, não, cara. Eu sabia que ele ia meter essa, velho. Beijou o peixe na boca. O robô do Pix. Tem que aproveitar, mano. Você dá 100 reais pra ele, ele te devolve mil. Meu Deus, cara. Agora ele não vai ter mais filho, não. Fechou a fábrica, hein? Caraca, esse é o elefante mais medroso da face da Terra. Eu sei que ele vai aparecer de repente. Olá. Ele sabia e ainda tomou susto. O pessoal só quer saber de festa, mano. Ninguém tá preocupado, não. Essa galera vai morrer. O pessoal só quer saber de gandaia, carnaval. Nosso mundo inteiro pode explodir. Só assim pra eles entenderem, mano. Um elefante gigante lá no céu. Esse cara tá de brincadeira, velho. Mostre a eles que você está aí. Ixi, mas que situação complicada, hein? Vai, seu maldito. Fala alguma coisa. Nossa, ô elefante miserável. Esse elefante já desafiou todas as leis existentes, mano. Da física. Nesse mundo não existe Isaac Newton. Pelo menos esse elefante ficou corajoso, né, mano? Caraca, o céu rosinho, mano. Que bonito. Ah, é um monte de trúfula. Que maneiro, velho. Caraca, é um mar de trúfulas rosas. Daria pra fazer muito cachecol com isso aí. Vai arrancar tudo, cara. Você procuraria ou desistiria? Eu ia procurar por duas horas, no máximo. Olha isso, cara. Tá destruindo tudo. Que maldito, mano. Eu encontrei o senhor. Tá todo mundo morto. Mano, era pro Lorax aparecer, mano. E reclamar de ele ter desmatado ali as flores tudo. O Lorax só aparece quando a vítima são as árvores. Entendi, velho. Quer dizer que meu marido não é maluco? Desconfiou do maridão, hein? Só não entendo porque eles não gostam do Horton e da planta. É porque ele tá usando muita imaginação, velho. O pessoal acha que ele é louco. Ele vai influenciar negativamente as crianças. Não machucaria uma mosca. Menos a mosca da cidade que ele sentou em cima. Que voz é essa? Tudo isso por causa de planta. É porque ele tá falando com uma planta, né, cara? O pessoal não sabe que existe vida no grão. Se você visse um maçunheiro falando com uma planta, você também ia ficar revoltado. Pega ele! Faz por ele! Pega ele! Achata ele! Nossa, tô começando a ficar com raiva dessa canguruna, velho. Achata demais, cara. Vai tomar no c... Me amarre, me prendo, façam o que quiserem. Como é que é? Que tem 96 filhas e um filho chamado Jojo e todos dividem um banheiro. Seja lá o que for isso. Cara, ninguém vai acreditar em você, seu biruta. Não consigo ler nada. Com todo mundo pra fazer barulho. Eles podiam cantar, mano, aquela música do Madagascar. Todo mundo ia escutar. Sopravam as bazucas e faziam... Eu vou ajudar do meu jeito, hein? Me diga então, diga então. Agora eles vão ouvir, mano. Tenho certeza de que todos os cangs de Canlândia estão tentando... Ah, como se um só fosse fazer diferença, mano. Mas se um desses cangs fizesse aquele... Ia fazer diferença, mano. Agora sim, mano. Que isso, gente? Confia no f... nele. Você fez isso? Que merda é essa que ele fez, mano? Você fez isso? Isso o quê? Nossa, é o carro de som, mano. Aquele carro de som que passa de madrugada. Com o som estralando. Isso não é da sua conta, querido. Vai pro seu quarto! Peraí, o quarto é a barriga? Eles podem ouvir? Não! Ou se tivesse pelo menos a Ludmilla falando... Chegue! E demora pra soltar, meu irmão. Eu ouvi, eu também. Seus mentirosos. Alguém! Tome a flor dele! Essa cangurona parece tipo uma fanática religiosa, velho. Só que é o contrário, né? No caso. Ah, não, cara. Deixa essa cangurona aí, bicho. Pelo amor de Deus, mano. Tá com pena ainda. E se f... Que me colocaram na gaiola e me cutucaram com varetas. Fui eu! Como é, amigo? Estamos tão juntos que nem passem mais. Bom, pelo menos é uma música só no finalzinho do filme, né? Não é a cada cinco minutos. Conseguiram fazer render bastante esse filme. O livro tem umas 60 páginas e só tem texto. Uma página assim, outra não. Com cada parágrafo tendo umas 10 linhas. Mas é sempre assim, né, cara? Ainda bem que a Blue Sky faliu e a gente não vai ter mais nada disso, cara. Imagina, mano. Mais um filme com esses traços aí do Grinch. A-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Obrigado.